Aqui mais quatro facas, né? Essas aqui, essa aqui é uma faca com cabo muito bonito, essa aqui tá... Um buia-goia-mão, né? Um buia-goia-mão. Essa aqui é a mais carninha dessas três, 350 reais. Essa aqui, 290, é uma faca que fazia tempo que eu não fazia, que é a sumozinha, né? Uma faca lembrando os lutadores de sumô. Pequena, gordinha e forte. Essa aqui já é um pouco mais fina, mas também é uma faca de casa. Também, isso é pra qualquer coisa, é um acampamento na cozinha. Essa aqui, uma faca um pouco mais estreita, mas uma faca mais grande também. Então, essas aqui tá tudo na faixa de 290 cada uma, as três. Com bainha, né? Com bainha, todas com bainha. Essa aqui, 350, com bainha. Tá. Telefone 41996705012. Um, 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 um. Obrigado.